A chuva cai, é tipo os guerreiros Liga o seu som, ele escuta o pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é apologia A chuva cai, é tipo os guerreiros Liga o seu som, ele escuta o pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é apologia Eu tenho três armas, eu vou te apresentar Sua caneta, o caderno, o controle pra cantar As palavras que vão te ajudar, te aconselhar Tem uma fadinha roubada, queremos humilhar Não podemos nos juntar com os pilandras de guarda Que só quer nos arrastar, jogar todas as graças E lá nos deixar, um tiro te acar Não tem como escapar O sonho da criança faz a mãe chorar Você tem o que comer, você vê, pode crer Aqui quem fala é JC Olha só como é, se vacilar não para em pé Aqui em Taubaté, eu tô ligado como é De rolê, só de apelo Passa o pano pra gambé, o mapa de Zambané Então aí de pé, pagando de carrão Os manos na prisão, passando milhação Você vê como é que é Vai, a chuva cai, ativa os guerreiros Liga o seu som e escute o pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é apologia A chuva cai, ativa os guerreiros Liga o seu som e escute o pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é apologia Periferia segue assim, só se fode não tem fim Vem gravadinha, mais promessa que pra mim Eu não boto uma fé na palavra desses caras Que prometem, que prometem no final A minha cara é estudar, trabalhar, nunca tentar Uma vida digna, oferecer pra minha família O reto é poderoso, faz filar, é chumbo grosso Recupera os perdidos, vários que ficam fábricos A apologia que não dá, você pode até falar Fortalece os guerreiros, faz os galera que brinca Almas letras poderosas, vários faz de várias lojas A periferia é uma história, não sei de fora Sou aflito vendo, dizem que tenho maletas Minhas letras que abalam, o sistema é um tormento Mas o rap no verreiro, portão Vou viver, vou perdendo a cabeça dos malucos do momento A chuva cai, ativa os guerreiros Liga o seu som, escute um pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é a apologia A chuva cai, ativa os guerreiros Liga o seu som, escute um pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é a apologia O CDM, eu também já ouvi triste O moleque que é claro e faz acontecer Eu não posso esquecer os moleque do Belém Sim, sim, vai, e aqui tá tudo bem Mais uma vez Tô aqui, equipando e confiçando Gostando pra você, comendo as cotidiana Em trancão, pode esparro Liga o ano que pra nós poder jogar Uma bola na vizinha O moleque pode criticar o som do povo Só fedor, transpiro toda a minha dor A apologia seu tocou A liberdade de expressão tá do meu lado Com minha mente e ideológica Eu mando o meu recado Elimiranda na letrana Sou da noite Monstros Apenas vai Da guerra fria Dessa sangria Apologia, caralho Tá na padela do barraco Só queremos resultado A chuva cai, ativa os guerreiros Liga o seu som, escute um pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é a apologia A chuva cai, ativa os guerreiros Liga o seu som, escute um pesadelo Esse é o som da periferia Pode até falar que o rap é a apologia Muito obrigado pela atenção, irmão Que nem rapazinha De verdade Às vezes você tá no show aí, mano Otávio Você vê ele é dois, três, tonalho Pra você dar atenção Aqui, ó Pra você ver, ó Eu vou dar atenção assim, ó É gratificante para nós, irmão Tá ligado? Tchau 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 Tchau